Nossa Davi, olha só, já escureceu, a gente ficou brincando de escalar aqui as casas e já tá de noite Davizão Eu acho melhor a gente ir embora e ir pra casa dormir, porque tá muito escuro e eu tô começando a ficar até com frio Davizão E já já vai amanhecer e olha onde a gente tá, a gente tá em cima das casas aqui no Minecraft Porque eu e o Davizão estávamos brincando de quem consegue escalar as casas e nós dois conseguimos E a gente tava pulando de casa em casa e olha só onde a gente veio parar, nessa casona grande aqui que eu não sei nem de quem que é essa casa né Davizão A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente encontrar algum dono dessa casa e ele ficar bravo, a gente tá ferrado Davizão Mas Davi, é melhor a gente ir embora, porque já tá de noite e a gente precisa dormir e descansar né E pera, eu tô vendo aquele cachorro ali, eu acho que eu sei de quem é essa casa aqui Essa não é a casa da vampira? É mesmo pessoal, essa aqui é a casa da vampira linda Ali é o sótão dela, aquele sótão que dá muito medo Mas eu acabei de lembrar de uma coisa, Davi, a vampira disse pra mim que ia viajar, ela não está em casa Então não tem ninguém na casa da vampira linda, então a gente pode dormir lá na casa dela Porque a nossa casa tá muito longe, e se a gente for pra casa vai demorar muito, muito até a gente chegar E já vai amanhecer, então é melhor a gente dormir aqui na casa dela Eu tenho certeza que não tem problema nenhum, porque ela é uma amiga muito legal da Davizão E ela vai deixar a gente dormir aqui, mesmo ela não estando em casa, não tem problema nenhum Então, hum, você pode dormir no sofá e eu durmo na cama O que você acha Davizão? É uma boa ideia né Então vamos lá Davizão, vamos lá Só que agora a gente tem que continuar escalando aqui ó Vamos pular aqui nessa árvore, ok Agora aqui, e agora vamos pular agora pra lá E aqui, boa, boa Conseguimos pular tudo, olha o supermercado aqui Boa Davizão, conseguimos fazer todos os pulos E olha, ali tá o supermercado, ali fica o McDonald's E é realmente a casa da Vampira Linda Será que dá pra ver o parquinho daqui? Hum, eu acho que não, porque o parquinho fica bem ali ó Ali em frente daquelas árvores É ali que eu, a Vampira Linda, o Robinzinho e as crianças brincamos quando a Vampira adota alguém ou é babá de alguém Mas vamos lá Davizão, vamos entrar aqui dentro da casa da Vampira Linda Porque a gente já tem que ir dormir Então vamos entrar aqui no sótão Olha só, esse aqui é aquele sótão abandonado Caramba, é a primeira vez que eu acho que eu entro por aqui Eu nunca entrei por esse lado daqui não Mas dá muito medo Eu que não vou dormir aqui O Davizão não quer nem entrar ó Davi Você tá com medo amigo? Pode entrar ó, pode entrar Não tem problema nenhum não Dá um pouco de medo mesmo Mas não tem problema nenhum Pode entrar aqui comigo Tá, vamos lá, vamos entrar aqui E deixa eu ver, eu vou descer aqui também pessoal E vamos ver onde a gente vai dormir né Porque o Davizão pode dormir aqui Nessa cama aqui ó Ou não, ou o Davi dorme no sofá Eu não sei né, eu tenho que ver com ele E tem esse outro quarto aqui também Davi, o que você tá fazendo aí? Desce aí amigo O Davizão ainda tá lá em cima pessoal Ele nem quer descer, ele tá com medo Ô Davi, você tá com medo mesmo de descer nesse sótão aqui? Ai ai, não precisa ficar com medo não Davi Vamos lá ó, vamos lá Deixa eu te colocar pra dentro Não precisa ter medo não É, dá um pouquinho de medo mesmo Mas depois passa Eu já tive muito medo E depois passou Então pode entrar aí Davizão Pode entrar aqui Não precisa ter medo de nada Ouviu? E Davi, ó Olha, só tem esse caixão aqui aberto Um pouco de teia Essas correntes aqui em cima Dá um pouco de medo mesmo Mas é assim Eu não sei nem porque que a vampira linda tem essas coisas aqui Ai ai Davi E Davi, não precisa ficar com medo não Vamos lá ó Vamos lá pra baixo Porque você vai dormir lá embaixo Você não vai dormir aqui em cima, tá bom? Nem eu Porque eu ia ficar morrendo de medo de deixar você dormindo aqui ó Porque é cheio de barris E cheio de coisas estranhas Ai ai Viu Davizão? Eu não gosto muito de ficar nesse sótão aqui não Então vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Ah, na verdade Davi A gente tem que fechar isso aqui né Porque esse telhado não pode ficar aberto igual ele tá aqui A gente tem que dar um jeito de fechar Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Se bem que não tem nenhum bloco aqui Nem nada pra gente fechar Então vamos deixar aberto mesmo né A gente já chegou e tava aberto Então vamos lá Vamos lá pra baixo E Davi, você tá com fome? Eu tô com um pouquinho de fome Eu acho que seria bom a gente comer alguma coisa Será que se a gente for olhar lá na geladeira da vampira Tem alguma coisa pra gente comer? Ah, eu acho que seria uma ótima ideia Vamos lá Davizão Vamos lá Porque eu tô morrendo de fome Pessoal Eu tô morrendo de fome mesmo Então vamos lá E olha só A vampira deixou um bolão aqui Davi, Davi Vem aqui embaixo A vampira deixou um bolo bem aqui ó E tem também um fogão Nossa, quanta comida Davi, Davi Davi Pera aí Esse aqui não é o Robin? E o Robin musculoso e sem camisa? O que você tá fazendo aqui, Robin Hood? Ai, o Robin tá dormindo aqui Ô Davi Ô Davi O Davi tá lá em cima ainda Ô Davi Vem aqui embaixo Ah não Eu acho que ele deve ter dado uma saída Tá aqui você Ô Davi, Davi Vem cá Vem ver alguma coisa aqui ó Eu não tinha reparado nisso não Vem aqui, Davizão Olha quem que tá ali dentro É o seu irmão É o Robin Hood Gamer musculoso É ele mesmo, olha Ele tá bem aqui O que será que ele tá fazendo dormindo aqui? Será que ele pediu permissão pra vampira linda pra poder dormir aqui? Ah, eu não sei não, viu Davizão? Eu não sei não Eu acho que ele não pediu permissão nada Coisa nenhuma Hum, tá, tá Pera, pera Deixa eu pensar Davi A vampira linda não tá em casa Então Eu acho que a gente poderia fazer uma trollagem com o Robin Hood Gamer musculoso, hein Ah O que que você acha? De eu me vestir com as roupas da vampira linda E tentar acordar ele dando beijinhos O que você acha, Davi? Eu acho que ia ser muito engraçado Porque ele iria ficar achando que é a vampira Vem aqui, Davi Vem aqui na cozinha Pra você ver o tanto de comida que tem aqui Vem aqui, Davizão Vem aqui Isso Vem aqui Você gostou da ideia, né? O Davizão gostou da ideia É uma ideia muito boa E vai ser muito engraçado Porque o Robin vai ficar um pouco bravo, né? Porque não é a vampira linda Vai ser eu Vamos lá, Davizão Vamos lá Pode ir lá Pode ir lá Vamos lá na cozinha Pra você ver o tanto de comida que tem aqui, ó Ó, Davizão Tem pão Tem carne Tem biscoito Ovo Cenoura Carne Carne de frango Melancia Tem mais bolo Tem abóbora Tem sopa Açúcar Tem de tudo Davizão Você pode escolher o que você quer comer Mas acho que agora vai ser legal a gente fazer a trollagem com seu irmão, né? Então, Davi, fica aqui, ó Fica aqui Fica aqui Não deixa ele acordar Que eu vou trocar de roupa Eu vou colocar a roupa da Vampira Linda, tá? Eu vou lá no quarto dela Porque as roupas dela ficam lá em cima Ai, caramba, pera, pera Deixa eu descer Que essas teias aqui são muito ruins, tá? Pera Vamos lá, vamos lá Vamos subir lá em cima E, olha Aqui no quarto da Vampira Linda Eu vou pegar aqui E vou colocar aqui A roupa dela E, nossa Agora eu tô igualzinho A Vampira Linda, pessoal Agora eu vou tentar trollar o Robin Hood Olha, Davizão Eu tô igualzinho A Vampira Linda Olha E agora Robin Robin, acorda Já tá de dia, Robin Acorda, Robin Já tá de dia Acorda, Robinzinho Acorda Já tá de dia, Robin Acorda, Robin Já tá de dia Ele não tá acordando, Davizão Ele não tá acordando de jeito nenhum Ai, ai Esse Robin, viu? Acorda, Robin Já tá de dia Acorda Acorda Caramba Ele não tá acordando De modo que eu vou dar um susto nele E eu quero ver se ele não vai acordar Robin Acorda E... Acorda, Robin Acorda Caramba Por isso que ele acordou Robin Oi Robin Acorda, Robin Eita Pera, pera, Robin Pera, pera, pera Não precisa me bater, não Ele tá me batendo Calma, Robin Não precisa me bater, não Ele ficou bravo Sou eu, Robin A Vampira, olha Sou eu Ai, ai Ele quer me bater Pera, Robin Robin Ai, ai Ele quer me bater Eu senti De modo Eu Apó Embora Obrigado.